Cenoura crua ou cozida? Um enigma para consumir melhor vários tipos de vegetais. Como é melhor comer alguns dos principais produtos hortícolas que levamos para as nossas mesas? Cozinhar, alterar algumas vitaminas, mas torná-las outra substância mais facilmente assimilada pelo organismo. O bom senso sugere comer verduras e hortaliças tanto cruas quanto cozidas. Sempre que possível é de preferência da estação, variando sempre o menu. Lembrando que o cozimento reduz o teor de ácido fólico e de vitamina C das verduras. Aqui vão algumas dicas sobre o assunto. Cogumelos cozidos A cozedura do cogumelo deixa mais prontamente biodisponíveis para os nossos organismos. Os antioxidantes e o potássio que este alimento contém. Os cogumelos também são uma excelente fonte de vitamina do complexo B, de minerais e de fibras vegetais. Pimentas vermelhas, cruas e cozidas. Ao consumir pimentas vermelhas cruas, não iremos alterar o seu conteúdo de vitamina C, que seria reduzido consideravelmente com o calor. Por outro lado, assim como os tomates, as pimentas vermelhas também contém licopeno, que é melhor assimilado com o cozimento. Os aspargos cozidos. Cozinhar aspargos permite que o corpo assimilhe os melhores antioxidantes que eles contém. São substâncias valiosas para o coração e pode proteger as nossas células contra o envelhecimento precoce A abóbora amarela, tal como as cenouras, tem um elevado teor de beta-caroteno. Por esse motivo, é aconselhável consumi-la cozida e temperada, com um pouco de azeite, de modo a facilitar a absorção desse precursor de vitamina A. Nada impede, porém, de comer abóbora crua, fatiada e marinada com azeite e limão. O espinafre cru e cozido. O cozimento do espinafre permite assimilar melhor o seu conteúdo de ferro, magnésio e caos. Já o espinafre cru, misturado com o suco de limão, é rico em vitamina C, o que facilita a absorção do seu ferro pelo organismo. O brócolis cru, a maioria dos pratos que levam brócolis, preveem o seu cozimento. Assim, parece estranho considerar a ideia de comê-lo cruz. No entanto, o brócolis cru são melhores digeríveis e contém uma enzima. A mirocinase, útil para purificar o fígado, o que infelizmente vem a ser destruída com o cozimento. A alternativa, a ebulição comum, pode ser um ligeiro cozimento a vapor. O pepino cru. Parece óbvio que os pepinos devem ser comidos crus, mas é sempre bom. Não subestimar a sua presença em nossos mesos. Os pepinos são um concentrado de agente antioxidante e anti-inflamatório, assim como os de sais minerais precioso e de água. A rúcula crua. A rúcula é a mais frequentemente consumida crua que cozida. Ela é muito rica em vitaminas do complexo B e ácido fólico, que ajuda a prevenir o envelhecimento cerebral e o declínio cognitivo. Se você não quer que a substância preciosa que a rúcula contém desapareça, as consuma crua. O alho. Cru. O alho contém alicina, a substância responsável pela sua propriedade antibiótica, antiviral e antibacteriana. A alicina é sensível ao calor, motivo pelo qual o alho é melhor se consumir do cru, para servir como um verdadeiro remédio natural. A alface. Crua. Normalmente, a alface é comida crua, o que é bom pelo seu alto teor de vitamina C, que seria comprometida pelo cozimento. Além disso, a alface também fornece ao nosso corpo vitamina A e a K, que são melhores absorvidas pelo corpo, se consumida com um bom azeite de oliva. Então, as cenouras, crua e cozida. Se você quiser absorver melhor o beta-caroteno, um precursor de vitamina A encontrado na cenoura, melhor comê-las cozidas e temperada com um pouco de azeite. O beta-caroteno é mais facilmente assimilado pelo corpo, após um curto período de cozimento. Já a vitamina A é liposolúvel e melhor absorvida, se acompanhada de uma boa gordura, como o azeite extra-vir. De qualquer forma, é bom alternar o consumo de cenoura entre crua e cozida, porque algumas vitaminas contidas nela, como a vitamina C, são sensíveis ao calor e irá... Se deteriorar com o cozimento. O tomate. Cru e cozido. O mesmo que acontece com a cenoura, também se aplica ao tomate. Se o objetivo é aproveitar o licopeno contido no tomate, o melhor é consumi-lo cozido. O licopeno é um antioxidante liberado quando submetido a uma ligeira cozedura. Ao contrário, consumir tomate cru garante o fornecimento de vitaminas, que com o calor se deteriora, ou seja, como a tomate cruz e cozido, alternando o menu. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. E tchau e até o próximo vídeo.